E aí galera, beleza? Estou aqui para ensinar você como instalar pistas do jogo Stock Car Extreme 2013. Você vai acessar o site da Log Hold, na descrição do vídeo tem o endereço do site, você vai rolar a página até embaixo, clicar no botão aqui onde tem a postagem das pistas, ele vai carregar a página aí, você pode ver que tem diversas pistas aí para Stock Car Extreme 2013, eu vou fazer o download de uma pista pequena que tem aqui, no caso é uma menorzinha aqui só para ter ideia como é que instala. Você clica com o botão do mouse aí na pista que você quiser, no caso aqui eu vou clicar com o botão direito, abrir nova aba, depois eu vou lá no Mediafire, vou clicar nesse botão verde para fazer o download. E vou salvar aí na minha pasta, você escolhe uma pasta aí que você quiser, no caso eu vou colocar na minha pasta padrão aqui de... de downloads do Stock Car, cadê a pasta, cadê a pasta, beleza? Então, aqui onde que eu coloco meus moldes, vou salvar, depois que terminar o download, no caso aí eu vou abrir aí a pasta. Então, para fazer a instalação aqui é simples, você vai abrir a pista que você fez o download dela, aí ela vai mostrar desse jeito, deixa eu colocar só a janela na posição correta aqui, para explicar direito. E aí você vai lá na pasta onde está instalado o seu jogo, no caso o meu está na unidade C, aí abre a pasta, aí aqui tem essa pasta que é chamada GameData, o que você vai fazer? Você vai abrir aqui dentro do arquivo, no caso, o arquivo compactado, aí você abre também GameData, Locations ou Locations, né? Eu vou pegar aqui a pista de Londrina, eu vou fazer um backup da minha aqui, né? Porque a minha já é original do jogo e ali eu estou fazendo o download. Sempre que você for colocar uma pista nova, uma atualização de pista aí, faz o download da antiga para não ter problema. Vai aguardar aí terminar a compressão dela, vai ficar esse backup aí dentro. Vamos aguardar aí finalizar. Está demorando um pouco, mas é isso aí. É melhor você fazer um backup aí, bem que demorado, do que você jogar uma pasta, uma pista aí atualizada, ou em cima do que você já tem, sem fazer download e dar um crédito no jogo. Aí não tem como, né? Você voltar atrás, aí vai ter que reinstalar o jogo. Vou até mesmo fazer download dele, se caso você não tiver o arquivo de instalação. Vamos aguardar aí, está quase terminando. Então, pessoal, esse jogo está extraindo o jogo do momento, que a gente aqui na LogRode está jogando, né? Nós estamos preparando aí para o campeonato. Em breve vai sair as pistas. E o pessoal que vai estar participando, a gente vai passar a lista de tudo aí, com as regras, né? As penalidades aí, caso de batida e tudo mais. E vai ser postado lá no grupo Brasil LogRacer. Essas informações. Então, pessoal, terminou aqui o download. O que você vai fazer? Eu vou voltar aqui na pasta de instalação. Está escrito GameData. Eu vou voltar a mesma coisa aqui no meu arquivo compactado. O que você vai fazer? Você vai colocar no modo de exibição, que é lista. Vai arrastar o Game.Data para essa área branca aqui. Não arrasta para cima de pasta, senão vai ficar no lugar errado. Então, você arrasta aqui na parte branca. Pronto. Aí ele já está substituindo. Substituiu a pasta lá. Beleza? Agora é só você entrar no jogo e escolher o carro e a pista que você vai correr. Beleza? Então, falou. Até o próximo tutorial.